Olá meninas e meninos, eu sou o Cachuca, sejam bem-vindos ao meu canal E o Miguelzinho e o Gardenalzinho está aqui do meu lado, hoje nós vamos gravar sem câmera Porque eu estou gravando do meu computador que não tem placa de vídeo e não tem câmera Mas eu optei por gravar aqui para conversarmos sobre o AmaQuestion Que eles lançaram as perguntas aqui no Discord deles, as perguntas do Telegram E essa Uma Espiadinha na Fazenda 3.0 que eles postaram aqui Então vamos direto ao assunto Vamos começar aqui pelo Uma Espiadinha na Fazenda 3.0 Eu não li ainda nada, então eu vou emitir a minha opinião de acordo com o que eu li aqui junto com vocês Por isso que eu já estou até gravando Queridos PVWorlds, gostaríamos de convidá-lo para nossas últimas notícias sobre a atualização 3.0 Farm 3.0 é um jogo de simulador de agricultura completo que permite que você cresça Cresça culturas, crie os mortos vivos e venda seus bens para os fins lucrativos Existem vários tipos de cultura, cada uma com suas próprias características únicas Alguns crescem mais rápido do que os outros, alguns lhe dão mais LE por hora E outros simplesmente produzem colheitas maiores sobre a condição climática certa Uma vez colhido, a única coisa que resta fazer agora é vender todos os seus produtos no mercado Para que você possa ganhar renda sobre a forma de PVU ou LE No entanto, a agricultura não é a única atividade do jogo Você pode criar mortos vivos, animais de estimação Para ajudar ao redor da fazenda com tarefas como colher, defender seus bens de corvos Ou regar suas plantas Pesca, coleta e mineração também são adicionados Essas atividades fornecerão materiais para terzonato de itens Peixes para vender e ajudarão você a atualizar sua fazenda para fornecer uma renda ainda maior Diacho! O que é isso, gente? Mais importante, todos os materiais LE adquiridos podem ser usados no modo PVE Onde você estrategicamente constrói uma equipe de suas plantas para combater os mortos vivos Este será o seu método mais confiável para obter PVU Quanto mais mortos vivos você matar, mais PVU você vai ter, certo? A gente... Já tem um betinha ali dos mortos vivos O jogo apresenta uma visão isométrica e os jogadores poderão personalizar sua fazenda ao seu gosto Criando uma experiência verdadeiramente única para cada jogador É Minecraft agora essa merda, véi O que é que eles estão planejando com isso? Com muitos tipos diferentes de culturas, há sempre algo novo crescendo em sua fazenda Não importa quantas vezes você joga esse jogo Se isso não bastasse, há muitos outros tipos diferentes de materiais esperando alguém como você se reunir Você nunca vai ficar sem coisas para fazer com a fazenda 3.0 Porque nós embalamos este jogo cheio de conteúdo Apenas para pessoas como você que amam jogos de simulação sobre fazendas e fazendas Mas querem algo fresco com muito mais recursos do que os outros jogos oferecem Hoje sabemos que uma vez que experimentar Eu tenho certeza que a fazenda 3.0 vai se tornar um dos seus jogos de simulação favoritos Mano Galera, eu estou até sem palavras Eu não sei nem o que falar Sobre isso que eu acabei de ler Eles vão reestruturar então o farm todinho E a gente vai poder jogar com os mortos vivos A gente vai poder colher Eles querem fazer um anaca farm dentro do farm do PVU? Não é nada de acho É não? Miséria Ota miséria Então aqui agora a gente vai Vai ler Eu não sei nem o que expressar de opinião sobre isso daqui Espero que seja inovador E muito legal né Que dê bons lucros aí Porque eu sei que a rentabilidade vai vir do PVE Porque você vai fazer o farm direto do PVU Isso já era óbvio Então Eu espero que eles tragam algo interessante Além do farm de PVU com as hordas de zumbi E que dê pra fazer ótimas estratégias de negociação Agora a gente vai ler aqui o ama do Telegram Que teve aqui no Telegram né Que tava tendo as perguntas aqui Aparentemente eu não vi nenhuma pergunta do mod brasileiro do Julio Mas vamos ler aqui Ama do Telegram Eu traduzi tudo aqui tá gente Deixa eu botar aqui nos grupos aqui Eu traduzi tudo aqui Vamos a primeira pergunta O que acontecerá se você perder no PVP? O que você perde? Você pode ter algum ganho Mesmo perdendo Você não perderá nada na verdade Nem mesmo a durabilidade de suas plantas Mas você também não ganhará nada Lembre-se de que nosso jogo Sistema de classificação garantirá que você combine com jogadores próximos ao seu nível Então você deve ter cerca de 50 chances de ganhar uma partida 50-50 de ganhar uma partida Meu Deus Que medo desse equilíbrio de ranqueada deles aí Espero que funcione né Pra gente não catar nenhum Nenhum player tão forte assim com o nosso nível né Porque ao mesmo só tem uma NFT Haverá um sistema de reprodução de plantas e árvores? Eu fiz essa pergunta com o modo de julho Mas essa daí não é a pergunta que a gente Não é as perguntas do modo de julho Suponho que seja um pedido para o modo PVP A resposta é não Mas as missões diárias e o modo casual sem classificação Fornecerão materiais para criar novas plantas NFT Isso é interessante Então provavelmente esse modo de sem classificação aí É onde vai entrar os free to play né Que aí eles também vão Estar ganhando os itens para craftar as novas plantas NFT Andy McDonald Olá senhor E a todos Sou Andy da Argentina A mod do Facebook Outras perguntas da nossa comunidade são Podemos trocar PVU ali por um novo token? É óbvio que não né Aí as perguntas vocês repetiram aqui Não no entanto como o PVU é um token Você pode vender seu PVU em trocas E comprar os novos tokens Claro Você tem que fazer o trade do seu PVU né Véi PVP será reproduzido no navegador ou no APK Você fará aplicativos para Play Store? É a segunda pergunta dele lá Sim E você já pode encontrar nosso PVP APK demo em nosso site Tá Mas esse APK demo aqui gente É só o do computador Você pode pegar o demo lá do PVP Mas na verdade não é do PVP né Só do survival mod Quando você fica matando a horda de zumbi Ah Kuong Como informações de sub Ah do sub stack Como informação de sub stack O terreno pode ser combinado a partir de um bloco menor Então o que acontece com o terreno atual? Poderia ser dividido e combinado livremente? A resposta é Por favor aguarde novos anúncios Então Sobre os terrenos Sobre as lentes A gente vai ter que esperar Os novos anúncios deles Você tem algum plano para os mods Para os mods Guild Clã World Boss Ou missões de metaverso? Resposta Buscamos sempre melhor qualidade de novos conteúdos Deixou muito vaga essa resposta Mas Eu acredito que possa chegar um dia sim Esse tipo de conteúdo Você pode ser mais específico Sobre a necessidade de clonar NFT De farm para PVP E no modelo PVP Após o uso limitado Essas plantas poderiam Ser transformadas em materiais Para fazer qualquer outra coisa? Sem requisito Nós cuidaremos do processo Basta seguir as instruções Plantas queimadas Plantas queimadas podem ser trocadas por novos materiais Que podem ser usadas para fazer outras coisas É Então ele não deixou específico Que se você Destruir sua plantinha Para pegar o material da planta Você vai poder fazer outra planta Isso daí é Meio estranho Mas Quando chegar no limite Da sua planta Você já sabe que você vai ter Alguma coisa para fazer com ela Caso você também consiga vender Outros 500 Dependendo do preço Que você quer colocar Como o FAC token Afetará outro token Como o PVU O FAC não é o token estável nativo Teremos muitas opções BUSD ou USD Tá, vocês vão ter o dólar Mas tá bom Você pode fazer um anúncio geral Sobre a lista de características Proibidas E atualizar semanalmente Apenas para informar a comunidade Que você ainda está verificando Continualmente Para manter o jogo estável Podemos fazer isso Se necessário Isso é interessante Se eles anunciarem Que está sendo feita em lista Toda semana, né? Por que fica tão lento Quando o servidor divide a lista Mas agora não está demorando? Nossa Uma pergunta muito legal Velho Sobre o que está acontecendo Porque Se for pela teoria das compirações Eles se deixavam travado em grupo Para ir para a gente não trocar os LE, né? E agora está rodando liso Sem grupo nenhum Estamos trabalhando com Três grandes parceiros no momento Para melhorar nosso servidor dia a dia De acho Sei Tá bom Resposta Tinha Vagabunda Meia que trefe, viu? Como é o processo de tomada de decisão Para o jogo Farm, PVP E futuros E jogos futuros Entre quantas pessoas Caem essa responsabilidade Antes de fazer uma mudança Nossa empresa aumentou bastante Desde o lançamento inicial do jogo O que significa que Cada decisão é considerada Ainda mais rigorosamente Antes de ser implementada Não podemos explicar Todo o processo aqui Mas apenas sabemos que Nenhuma de nossas decisões Foi tomada sem uma consideração cuidadosa Tá, isso é o mínimo Existe algum plano Para trocar a mama do girassol Por uma semente? Ou talvez Conte com uma sapling? Isso é legal Porque Geralmente quem tem o herde tri Fica com a sunflower travada lá E não pode trocar Ela por nada, né? E aí só fica acumulando Sunflower se pega na sandbox Queremos que o sunflower mama Tenha um propósito diferente Em comparação com as mudas Para que eles tenham Sua própria mecânica de troca No futuro Nossa, que interessante Se eles não querem trocar por sapling Quer dizer então Que se você juntar 50 mama Ou 100 mama Você troca por uma world tree É Aí as babies só vai ser a NFT E as mama world tree Vamos ver, né? Pode ser uma hipótese Como os desenvolvedores resolvem O problema de inflação do NFT? Nós mesmos vimos no mercado Que há muitas pessoas vendendo plantas Mais tarde Quando o PVP for lançado Pode ser pior Que muitas pessoas se reúnam Para vender as plantas na fazenda E continuem a se mudar para o PVP Cara, é o mercado Quando implementamos a árvore do mundo Já contabilizamos essa situação Saiba que Ao vender mais plantas no mercado A chance de jogadores novos e antigos Obterem um Um bom NFT Por um preço mais barato Em preparação para o PVP maior Quando o modo PVP for lançado As pessoas que venderem Todas as suas plantas Simplesmente ficarão para trás E não colherão nenhum benefício Do modo PVP Óbvio Se você Quer continuar no game Participar do PVP Ou do PVE Você não vai vender seu NFT Se você está vendendo seu NFT É porque você quer ser um sanguessuga Só isso Você só está querendo Sugar o dinheiro do projeto Aí você vai ficar para trás mesmo E aí um dia Você vai querer entrar E O valor do PVP vai estar alto Ou vai estar baixo Ou vai estar numa situação Que você não consegue Mais adquirir Então você tem que ser consciente Nas suas ações Mas o mercado Quem define É os players Que estão vendendo lá Então Se tiver mais baixo A procura pode ser maior Mas se tiver mais alta A procura pode ser menor E o Para a pessoa que quer ter o lucro É capaz que fique Eras por eras Porque a gente não sabe Como que vai vir Esse 3.0 ainda Mas da forma que está hoje Que é sem mudinhas Se você vender O trabalhão Que deu para pegar Sem mudinha Para você vender Por 20 PVU Aí A minha opinião É que Você é idiota Eu não venderia Eu deixaria lá Para render mais Mas se você está Precisando muito Do dinheiro Então você não entrou Com investimento A longo prazo Você entrou Simplesmente para botar O seu dinheiro ali E tentar pegar mais Em um curto período De tempo E isso não vai acontecer mais Minha opinião Eu sei que vamos tirar Um instantâneo Da nossa planta NFT atual A copiá-la Para um novo jogo Que é o PVP O PVN Já não vai ter a cópia Que já é a que você tem Mas no futuro Há planos Para a planta NFT Recém criada Ser capaz de fazer A ponte E ser usada No momento Não há nenhum plano Para isso Os modos PVP E farm São jogos separados E serão desenvolvidos A sua maneira Isso era meio que óbvio Porque eles já falaram isso Que são jogos independentes Um do outro Porque eles só vão fazer Essa primeira Clonagem aí Para quem está No modo farm E para o modo PVP sem dificuldades Eles ainda estão sendo Generosos Eu acho Eles poderiam Simplesmente falar Foda-se Compra lá a planta Se você quer participar Do PVP Não estou a favor Da equipe Aí Eles tem os defeitos Deles Mas Eles poderiam ser Se seguir a linha De raciocínio Dos defeitos Eles poderiam ser Cusões E não está copiando Nada E se você quer participar Do PVP Foda-se Dá seus pulos É o que eu penso PVU começou Aí aqui tem Uma mensagem Provavelmente acabou As perguntas Comunidade espanhola Um grupo Um grupo de criadores De criadores de jogos Que vem Um potencial Do uso Do blockchain Em jogos Isso nos dará Liberdade Para criar Nossos jogos Mas também Significa que Somos muitos Vulneráveis Sem falar Que alguns Dos nossos Companheiros De equipe Receberam Mensagens Ameaçadoras Que eu não duvido Muito Principalmente Se for de brasileiro O brasileiro Gosta disso Xingar até O periquito Do filha da puta Como resultado Precisamos De tempo Para permitir Que nossa equipe Juditídica Faça seu trabalho Iremos Publicamente Quando estivermos Prontos Por enquanto Veja nosso compromisso Com a qualidade De nossos produtos Em vista De outros jogos Por aí Isso é tudo Para o nosso Ama hoje Obrigado a todos Os PVUs Pela ama de hoje Muito obrigado Aos mods Que gastaram Seu tempo Para trazer Essas questões Saudade As perguntas Do mod brasileiro Que eu não vi Esperamos Que todos Tenham tido Um ótimo dia Esperamos Que este ama Tenha respondido Algumas perguntas Estamos sempre aqui E ouvindo A sua opinião Para trazer Um futuro Promissor Nossa opinião Vocês não estão Vindo não Porque Não teve Nenhuma opinião Relevante Nessas perguntas Está muito Vago E agora Vamos para Uma do Discord Que tem Umas perguntas Diferentes Aqui no Discord Deixa eu ver Quanto tempo Já de gravação Vamos lá Por causa Da sobrecarga No Discord Eu não posso Eu não posso Vir Assim vou Repostar informações Do Telegram Para este canal Vamos começar Pessoal Ama de hoje Dos sessões Planos futuros E que é ao vivo PVU Foi construído Com base Em duas coisas Transparência E paixão Fazer jogos Transparência Está ficando Um pouquinho a desejar E a paixão A gente Não sabe Quem é apaixonado É vocês Nem tudo Que fizemos Foi certo Não me diga Mas não temos Medo de anunciá-lo Aqui na frente De milhões De usuários Deu a cara tapa Mas é aí Mostra o rosto De vocês também Alguns de vocês Aqui podem se lembrar De um incidente Durante nossa ICO Oferecemos um reembolso Para quem quiser Quanto a paixão Deixamos claro Que parte do jogo É nossa maior prioridade Jogamos jogos Porque tem belas artes Jogabilidade Divertida Escada competitiva A tecnologia Blockchain É como uma peça Que falta Para que os jogos Possam retornar Muito mais Então vamos começar Com alguns conteúdos No modo Nosso próximo modo PVP em outubro Como você pode ver Muitas coisas Foram adicionadas Para que os jogos Pudessem ter mais Profundidade nele Também é free to play Mas se você quer Ganhar alguma coisa Você terá que gastar Muito tempo Em novembro Teremos dois novos jogos Na cadeia FAC Bomber Party E Cubby Bards Eles anunciaram Jogos deles Mas tudo bem Espero que Possamos ter mais De um jogo Ter mais um jogo Em dezembro Dine Together Seria esse daqui Vamos ver Esse videozinho Do PVU Que ele postou Aqui as hordas De zumbi Mas as plantas Estão diferentes Parece que as plantas Aqui Tem que ser evoluídas Para ficar do jeito Da NFT Elas estão meio Diferentes Aqui por exemplo Essa não é assim Ela é maior Essa daqui Também é maior Eu acho que Conforme você for Subindo ela de level Ela vai mudando E evoluindo Deixa eu ver Que horda Que ele está ali 4.1 Não dá Para ver A horda Mas está 4.1 PVU Ali em cima Bom Isso daqui É diferente Do demo Eu não vou ver Esse demo Dine Together Que não é O nosso propósito Aqui Todos esses jogos Serão lançados Na cadeia FAC O token Da cadeia FAC Por taxa de gás Será fixado Em no máximo 2 dólares Para que a taxa do gás Não seja mais um problema Os jogos também Podem deixar Os jogos também Podem deixar A NFT Jogar em outros jogos Como assim? Não entendi É Assim jogando PVU Você também pode ser capaz De jogar Bomber Cubby Bards Ou Dine Together Essa é a nossa versão De metaverso Entendi É Que aí você vai comprar Pela essa FAC Factory cheinha E você vai comprar As outras moedas Isso daí é meio óbvio Só você fazer trade Da moeda Que você precisa Para entrar no jogo Cada jogo É alocado Uma quantidade Dedicada de dev Separadamente Para garantir A carga E qualidade Do trabalho Isso é tudo Para a apresentação Do que Tá Aí você marca Aqui Se você Leu Marquei Achei interessante Vamos começar O que há ao vivo Quantos jogos Ou tempo Aproximadamente Teremos Para jogar Todos os dias No PVP É um sonho Ele está perguntando Aqui quanto tempo Vai ter Para jogar PVP É um sonho Perguntar Sobre um modo Cooperativo Ou um modo Versus Com amigos Ah Pergunta 2 Se vai ter um modo Versus E um modo Com amigo Atualmente Estamos planejando Implementar um sistema De energia Para limitar O seu tempo De jogo Por dia No entanto Você também Será limitado Pela durabilidade Das suas plantas Cada jogo Que você ganha Suas plantas Perdem Uma durabilidade E uma vez Que suas plantas Estão sem durabilidade Você não poderá Mais usá-la No PVP Isso é interessante Pelo simples fato De ter uma limitação E você ir Tirando a durabilidade Da planta Isso daí Até que é interessante Porque aí Mesmo que você perca Você não perde Uma durabilidade Só se você ganhar Você perde Uma durabilidade Da planta Pergunta 2 Esses modos Ainda estão sendo Considerados Mas isso terá Que vir Em uma data Posterior Tá O modo De cooperação Seria um 2x2 Por exemplo Vai ser Para depois Beleza Comunidade Q1 Sabemos que agora Com sem mudas Se transformando Em uma NFT Há muitas das plantas Há alguma maneira De queimá-las? Queimá-las plantas Disse que os NFTs Terão um número Limitado de usos Em cada modo E quando chegar A zero Ela precisa Recarregar em outro modo Antes de voltar Farm PVA Está tudo bem Mas o PVP Já que os NFTs Da Factory Chain Não podem voltar A fazenda Não, não podem Ele já disse Que não pode voltar Para o farm Do PVP Como dissemos Antes Cada planta Tem seu próprio uso E será Queimada Quanto mais Você utilizá-la Fato Anunciaremos Mais tarde Uma data específica Onde todas As plantas Terras do BSC Serão clonadas Em PVP Depois desse ponto Eles terão Seu próprio Ecosistema Token Resumindo Farm PVE Fica no BSC PVP Fica no FEC Então O que ele quis dizer É que cada um Terá sua rede E depois do clone Você se vira E onde você quer Usar Se é no FAC Story Chain Ou no Binance Smart Chain Comunidade Pergunta 1 Como as novas plantas Serão obtidas No modo PVP Atualmente Temos vários Meios Para obter Sementes Na modalidade Farm Será o mesmo No modo PVP Ele quis dizer Se para você Ganhar semente Igual ganhando No farm Que é pela Sandbox Ou fazendo O tradezinho Lá Ou com A NFT Que dura Para 24 horas Que garantia Você pode dar A comunidade Que o jogo Crescerá Positivamente A longo prazo As regras Estarão em Constante mudança Haverá Total Transparência Quanto ao que Está acontecendo Quais são Os planos Para recuperar A confiança Perdida Da comunidade Isso é importante Porque a confiança Está bem perdida Como refletido Nos números O PVP Teve uma queda Acentuada Devido As más Decisões Tomadas Pela empresa O modo Casual Não Classificação Fornecerá Aos jogadores Itens Para criar Para Para criarem Uma planta NFT Idealmente Pergunta 2 Idealmente Queremos ser O mais Consistente Possível Mas no mundo Cripto As coisas Se movem Incrivelmente Rápido Precisamos Tomar uma decisão Rápida Para evitar Uma queda Da economia Além disso Aprendemos Muito Com o processo Todos esses Conhecimentos Serão usados Para equilibrar O ecossistema Em jogos Futuros A fazenda 3.0 E o PVP Também Priorizarão A estabilidade Cara É investimento Gente Eu achei Uma pergunta 2 meses Necessária O final dela Perguntando Por causa da economia É uma questão De investimento Isso daí Se você não está Preparado Para entrar No investimento Do mundo Cripto Nunca Compre Bitcoin Então Vai que O Bitcoin Cai 10 mil Do nada E você Vai ter um infarte É Tomada de decisão Tipo assim Os anúncios Deles foram Uma merda Foram Mas Isso também É parte Dos players Que só porque A empresa Fez um anúncio Não quis ficar É igual Na mídia Se a mídia Fizer Se o Elon Musk Fizer um anúncio Bosta Lá de qualquer Moeda A moeda Vai cair Porque vai Todo mundo Na mesma onda Do Elon Musk É um mundo De investimento Gente Aí vai derreter As moedas E com isso Vai abaixar É a mesma coisa No PVU Já estão tão acostumados Em vender Quando sai um anúncio Da empresa Eu vou mostrar Para vocês Aqui Estava tendo ama Estava tendo ama Bacaninha A moeda Subiu Começou A responder As perguntas Qualquer anúncio Da empresa Hoje em dia Vai ser Uma catástrofe E aí a galera Vai querer vender Tudo mesmo Comunidade Geração Não é inútil O vaso Também não Mas tudo Atualmente Não há um plano Para isso Mas levamos Essa sugestão Em consideração NFT Para jogos São muito Complicados Exigirão Muito recurso Para implementar Em outra Plataforma Mas estamos Aberto Para opções E podemos Considerá-la No futuro Legal Se considerar Vai ser legal Sim e sim Atualização 3.0 Incluirá Essas mecânicas Então Na atualização 3.0 Tudo que você Tem de recurso Você vai poder De alguma Forma Trocar Por algo Então vamos ver Na 3.0 Mas isso Não quer dizer Que você tem Que comprar Um monte De sandbox E sair Abrindo tudo Desnecessário Faça suas ações Com calma Comunidade Pergunta Aqui Em relação Ao PVP Existe uma Classificação Ou Matchmaking MMR Igual Para os jogadores Para que possamos Identificar Quem são os jogadores Profissionais E amadores Você tem um plano Para secar Essas fileiras O que estamos Esperando Pergunta 2 O que estamos esperando Na Factory Chain Você pode explicar É este um blockchain De site Ou um RPC Blockchain Que pode ser integrado Ao Metamask Ou as outras Carteiras Cripto Sim Nosso objetivo Pergunta 1 Nosso objetivo É fornecer Uma cena de Esportes Para o PVU No futuro Que legal Ops Fornecer uma cena de Esportes Para o PVU No futuro De modo Que nosso Sistema De classificação Será muito Extenso Na classificação De jogadores Profissionais E amadores É isso Eu quero ver Se for isso Vai começar a surgir Um monte De time Fique vendo Vai ter time A rodo Para fazer Profissional Vai ter campeonato Parece ser interessante Vamos ver A cadeia de fábrica É sua própria Cadeia de blocos Que foi construída Exclusivamente Para jogos NFT Você pode pensar Nele como Um Steam Da Valve Que usa Tecnologia Blockchain E sim Você será capaz De usar A Metamask Nele Certo Comunidade Q1 O aumento Semanal De 10% No LE PVU É limitado Finalmente Uma pergunta Interessante Mas eles já tinham Anunciado isso daqui Que quando saísse O 3.0 Isso daí ia sumir Porque o modo Ia ser diferente Aí perguntaram Do aluguel de plantas Uma vez Que a atualização 3.0 Seja encerrada Todo este Mecanismo Será substituído Falei? Aluguel Estava em nossos planos Desde o início No entanto Assim como Muitos removidos Em destaque O aluguel Exigirá muito recurso Em vez de aluguel Preferimos diminuir A barreira De entrada Para novos jogadores Ah, eles Não estão pensando Em aluguel agora Para evitar As escolinhas Certeza Vamos lá Pergunta 1 Haverá novas plantas E terras Vendendo Tanto em PVP Quanto no Farm 3.0 Eles já anunciaram Sim Bugue é estimado Para iniciá-lo Para novos jogadores Pergunta 2 Qual é o poder Das usinas Antigas Replicadas Comparadas As novas usinas De pacotes De venda Em PVP Sim São uns com os outros É É o novo pack Que eles vão lançar Para adquirir Ali no New offer Vai ter Um novo pack De sementes E Lens Ali Parece que não vai ser A mesma coisa Então Você tem planos Para ser listado Na Binance Ou Coinbase Se você está planejando Quando você Pode saber O momento A galera Não perdoa Põe os burros Na frente Quer dizer Põe a carroça Na frente dos burros A elevação Da taxa de câmbio LE Não pode impedir A queda No preço do PVU A maior razão É que A uso De token PVU A maior razão É que não há O uso De token PVU Deixe-nos saber O plano Áspero Que você tem Tá Ele quis dizer aqui Que não tem Uma queima adequada Do PVU E que O aumento Do LE Não Barra o PVU Da queda Mas isso É investimento Gente Claro que sim Pergunta 1 Resposta da pergunta 1 Claro que sim Informações serão NDA Não sei o que é isso Até lá Vamos apenas Desfrutar Do nosso jogo Pergunta 2 Os usos de tokens Não são um parâmetro Para estimar sua força Você prefere ter 100 usos E 100 mil usuários Um uso Ou um milhão Um milhão de usuários Nosso objetivo É adquirir usuários De uma cena Ainda mais ampla Não apenas O jogo NFT Mas os jogadores Tradicionais Também A galera A galera não sabe Lidar com investimento Até nas perguntas É meio Mixe Enfim Mas tudo bem Pergunta 1 Da comunidade A galera Reprovou Essa pergunta Aqui A galera Não sabe Lidar mesmo Com investimento A equipe de devs Parece estar Em defesa Com jogadores Que usam Um software De terceiros E você não Limpou a força Estão falando Dos hacks Agora Você tem capacidade De lidar Com jogadores Trapaceiros E o uso De software De terceiros Quão duras São as atitudes Em relação A esses jogadores Eu posso responder Que eles baniram 45 mil contos Mas ainda Falta mais Pergunta 2 O crescimento De um projeto Requer Não só A participação De novos players Mas também A participação De grandes instituições As parcerias Você tem algum plano E medidas Para atrair Grandes instituições E grandes players Lucros Do investidores De varejo As respostas A realidade É que proibimos Dezenas de milhares De carteiras De usar ferramentas E explorações De terceiros Até agora Os jogadores Já deveriam saber Que temos uma política De tolerância Zero Em relação A trapaças E hacks Concordo 2 Não temos grandes instituições Atrás de nós Todos os jogadores Que possuem Uma grande quantidade De tokens Neste momento É porque Eles jogam O nosso jogo Desde o início E ganham seus tokens Então não vamos puni-los É o que eu falei Que eu estava falando Com um amigo meu Eu mostrei lá As carteiras Que tem token Pra caramba Porque fica Tradando o token Ele simplesmente Falou Tem que banir Esses caras Não tem que banir Esses caras Os caras jogam Desde o começo E estão lá Fazendo PBU Não é por isso Que eles são Hacks Tem que ver Também a situação Comunidade 1 Pergunta Você pode expandir Mais a parceria Da agricultura E do modo PVE Pergunta 2 Devido a cadeia De fábrica Modo PVP E Marketplace Serem novos E não testados Haverá uma auditoria Para os 3 Verificarem Se há vulnerabilidades Interessantes Pergunta Eles fazem parte De um Resposta 1 Eles fazem parte E se complementam Em termos simples Todos os materiais Que você ganha Com a agricultura Podem ser usados Para melhorar As suas plantas Quando PVE E vice-versa Você pode conferir Nossa espiada Na fazenda 3.0 Que é o que a gente Leu ali no começo E a pergunta 2 Sim Vai ter auditoria Pergunta 1 Como a queima de NFT Já foi discutida Quais são seus planos Sobre o futuro Mecanismo de queima de token Você tem Pergunta 2 Você tem um modelo De negócio claro Para uma economia De jogo sustentável E como você está Planejando implementá-la Pergunta 1 A partir de agora Apenas 10% Da oferta de tokens PVE Está em circulação Portanto Nenhum plano Para queimá-los Por enquanto Por outro lado O LE Terá muito mais uso Na atualização 3.0 Interessante Modernização de fazendas Construção de casa Criação de mortos vivos E etc Isso é bem interessante Que acaba fazendo Que a pessoa Troque PVU Por LE Para poder fazer Uma queima maior Também Por isso Será queimado Através Dessas atividades Resposta Da pergunta 2 Sim Desde que decidimos Dividir o farm E o modo PVP Em seu próprio jogo Separado Cada jogo Terá seu próprio Modelo de economia Haverá muitos testes Antes que ambos Os jogos Saiam Para garantir Que a economia Seja sustentável Legal Por enquanto Está razoável O que acontecerá Se você perder Em PVP O que você perde Ele já respondeu Que Não vai perder nada Se você perder Nem a durabilidade Da planta Haverá um sistema De reposição Pergunta 2 Haverá um sistema De reposição De plantas E árvores Já falaram Que não vai ter Breed Né Você não vai perder Nada na verdade Nem mesmo a durabilidade Mas você também Não vai ganhar nada Tenha em mente Que o nosso sistema De classificação Vai garantir Que esteja Correspondendo Com os jogadores Que estão no mesmo nível Que você Então você deve Ter a chance 50 e 50 Para ganhar uma partida Resposta 2 Presumo que isso Esteja Que isso esteja Pedindo O modo PVP A resposta é não É Eles falaram aqui Que no modo PVP Não vai ter isso Mas quem sabe No modo PVP O bridge Não vem A gente já sabe Mas ele deixou vago Se não vem No PVP Também Só falou do PVP Podemos trocar PVULE Por novo token Acho que aqui Já as perguntas Do Discord É As perguntas Do Discord A partir daqui Gente Então é isso Ficamos por aqui A minha opinião É que o futuro Nos aguarda Se for Tirar como base O ama deles Aqui Está muito interessante O futuro Do PVE Vai ser um jogo Totalmente Diferente Onde você vai ter Muita coisa Para fazer E o PVP Também parece Que está interessante Então quanto mais NFT você ter Para ser clonada Para o PVP Melhor vai ser Sua vida No PVP E consequentemente Vai ser maior O seu ranking Também E você vai ter Mais oportunidades Então pessoal É isso Ficamos por aqui E Não sou mendigo De like Mas se você gostou Dessa leitura Deixe seu like E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau